Olá, seres humanos maravilhosos habitantes do planeta Terra conectados aqui na página de Lúcia Mélia Brunhardi. Alô Viena, alô Áustria, alô Vanessa Noronha Tolle, organizadora da quinta edição do Festival Cultural Brasileiro em Viena. Querida Vanessa, conta para aí para os nossos telespectadores como é que está os preparativos, essa expectativa maravilha. Olá, Lúcia Mélia, estou aqui diretamente de Viena na reinauguração, na reabertura do Museu do Mundo. O velho tem que fazer o fim, não tem lugar melhor em Viena para se falar do Festival Cultural do Brasil. Foi aqui, Lúcia Mélia, que nasceu o Festival Cultural do Brasil. A primeira edição aconteceu nesse espaço maravilhoso em 2013. Em 2018, a gente vai estar em volta para esses espaços organizados no Festival Cultural do Brasil. A nossa quinta edição de 2017 acontecerá este ano, em Guimente, e conta com a organização da Verônica Schell e da Jayce Berlet e, obviamente, a pessoa que realizou esse projeto, que sou eu, a Vanessa Noronha Tolle. Então, eu sei com muito orgulho que eu estou apresentando para todos vocês esse espaço maravilhoso, onde também hoje estaremos recebendo um presente da Áustria, que é uma sala chamada Mosaico, que tem como curadoria a antropóloga Cláudia Gustatti. Essa sala Mosaico é uma sala especialmente dedicada ao Brasil. Então, é um futuro Brasil, um museu na Áustria. E aí, olha... E aí, olha...